Enfeite a árvore da sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo azul carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha embrulha um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. Amore agora, enfeite seu interior, sejas diferente, sejas reluzente. Amore. 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 Amore.